Guedes, Chiotani, gol do Hawaii! Merecido, fez história, merecia marcar um gol pelo menos no Real Madrid. E Chiotani foi pra área, o japonês tem 1,82m, ficou sozinho. E sozinho ele cabeceou, achando o ângulo de Courtois. Gol de Chiotani, o seu segundo no Mundial, lá na gaveta, na furquilha. Belíssima imagem, merecido gol do Hawaii por tudo que fez esse Mundial, Real Madrid 3.